Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Falamos direto da redação, vamos com informações da polícia em Matão. Começando por mandados de prisão. A Polícia Civil de Matão cumpriu dois mandados de prisão. Dois homens foram apresentados à delegacia e foram encaminhados à cadeia pública da cidade de Santa Ernestina, para cumprir pena, né? Vai lá, dois a menos aí nas ruas, mandado de prisão da Polícia Civil aqui de Matão. Atacadão das Tintas, a loja do Fabrício chama que dá negócio. A melhor e maior loja de tintas. Tudo o que você precisar em tintas, você encontra no Atacadão. Equipamentos, você também encontra no Atacadão das Tintas, que é a loja do povo. Para falar com o Fabrício e toda a sua equipe, o Atacadão das Tintas tem um WhatsApp para você entrar em contato. Presta atenção aí, ó. 9-813-482-14 ou 9-9799-5332. Atacadão das Tintas, a Avenida Laete Taralo Mendes, 1.200. A esquina mais colorida de Matão é o Atacadão das Tintas. Fale com o Fabrício e toda a sua equipe. A loja do povo. Atacadão das Tintas chama que dá negócio. Vamos com mais informações do setor policial hoje aqui em Matão. Entraram em uma residência no bairro alto, arrombaram um portão, porta, levaram uma TV de 32 polegadas, outros objetos lá e levaram até roupa de cama, né? A polícia foi até o local e fez o boletim de ocorrência. Capotamento na Via do Trabalhador. Que liga Matão à dobrada? Coloca as imagens no ar aí. Nós fomos até o local desse capotamento. Felizmente, o motorista nada sofreu. Conversei com familiares do motorista que estavam no local quando eu estive lá. Está tudo bem com ele. Ele estava vindo para Matão, justamente para ir no médico. Ele não estava se sentindo bem. Ele passou mal enquanto dirigia. Ele vinha de dobrada para Matão. Saiu no acostamento. E ali, meu filho, saiu no acostamento nessa via aí. Na maioria dos locais, você vai ou capotar ou bater no barranco. Foi o que aconteceu. Deu uma capotada no carro lá. O carro ficou bastante destruído, como vocês vêm na imagem aí. Mas material a gente recupera, né? Felizmente, ele não sofreu ferimentos de natureza grave. Está tudo bem com ele. Vamos torcer para que ele aí se recupere. Familiares preocupados lá, mas está tudo em ordem. Está tudo bem. A polícia está investigando a agressão que nós mostramos ontem aqui. Tentar descobrir os autores aí dessa agressão. Tentar descobrir também a motivação. Se é que há motivação para fazer uma coisa dessas, né? Essa agressão aconteceu na Padre Nelson, para você que não assistiu ontem, na rotatória ali da Sorema, né? Que coisa. Como foi agredido. Com chutes na cabeça, no corpo. Até pisaram na cabeça desse cidadão aí. Ele deu entrada no pronto-socorro domingo, 11h30 da noite. Na segunda-feira, pouco depois do almoço, já foi liberado. Felizmente, também não sofreu ferimentos de natureza grave. E agressão feia, né? Que agressão feia. Gente, nós voltamos amanhã com mais informações aqui direto da redação, em nome de Atacadão das Tintas. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.